É o bonde das maravilhas Wings. É a Wings. Chamei uma vez um bonde. Eu chamei um e tem todas. Boa galera, tá chovendo. Gente, a gente tá indo ali fumar um cigarrinho atrás da igreja, como nos velhos tempos. Ah, me deixa, eu tô adolescente hoje. É o bonde das maravilhas Wings. Gente, eu vim fumar um cigarrinho derby, como nos velhos tempos. Meu Deus, tô me sentindo crido. Faz tempo que eu não fumo um. Um pra todo mundo. É o bonde das maravilhas Wings. Meu Deus, faz tempo que eu não... O bonde das maravilhas Wings é sua mãe, viu, Carlinhos? Não é pra Cachimbeira? Aquelas velhas do Balbeiro. Esse tem a bolinha de poca, não é? Tem, poca duas bolinhas. Pega aí, cara. Sabe nem ser vida louca. Oxe, não finge aqui... Você deve fumar até que fuma? Né, Delane? Tá fuga, né? A gente acorda a polícia vindo ali, pelo amor de Deus. Eu sou amiga do delegado. Eu o quê? Eu sou amiga do delegado. Gente, eu tô me sentindo fazendo... Que a gente vinha pra cá depois da escola fumar, aqui atrás da igreja. Um derbizinho. Eu não sou fumante, não, gente. Vai, Rafa. Gente, é só um cigarrinho. Traga um pra casa. Tô me sentindo tão corrupto. Eita, manda a paia. Vai se mijar. Oxe. Essa igreja tem historinha. Essa Rafa era você, olha aí atrás. Essa Rafa é pouco aí. Gente, você lembra de uma creche que eu disse que toquei fogo quando era criança? Que foi o maior ao E. A vovó Judite era... Essa creche aqui, olha. Entendeu? Deus me livre. Era criança. Tenho uns 5, 6 anos. Já era um terror. Quase ia pra fé bem. Amanda sabe andar de salto, viu? Amanda é chique. Ela nunca soube andar de salto. Quer fazer a fina. Gente, é a pôr... Mão de Deus. É o cadê rudo. Gente, é a Amanda dizendo que eu joguei energia pra ela ficar pegando o pé. Jogou. E aquela hora ali foi pegando o pé. Agora eu sei que soube. Vai, que bicho é bonita. A mulher sem sabedade de salto não, mano. Eu nunca soube. Você é doido? Eu não soube. Amanda sempre foi sarrona. Fazer o quê? Fazer o quê? Sarrar. 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 É uma coisa antiga do que... Porque é uma doença. Eu vou ali, sarrar. Quase carrapato. Quase sarna. Gente, a Amanda é pai. Um boy perguntou a ela. Você tá onde? Ela tá em casa. Ela me manda foto. Eu tô dormindo na casa de uma amiga. Gente, a Amanda estudava com a Cristiane. Imagina a resenha. Ela fazia o quê, Amanda? Ela levava a gachorinha. Ela botava assim a monta dos meus peitos. Eu chavei isso. E eu sempre queria montar lá pra estudar a mão dos meus peitos. O seu Jorge abriu o rosto. Cristiane Castro. Você já conheceu o seu Jorge? A Cristiane escuriu o rosto. Não, era do Beto. Era do Beto. O seu Jorge era o prateiro. Tá morto. Até hoje eu devo o Beto, viu? Não, devo não. Devo não. Não, devo não. E essa daqui que foi fazer... Essa daqui foi fazer um espremidor de laranja. E o cara me... Ela disse... Eu fui fazer um espremidor de laranja no cara. E o cara... É para mim. O que é espremidor de laranja? O que é você? Não, não, não. A Amanda fazia amor de Deus. Saúl. A Amanda não combina com nada. Parece que o rosto dela não combina com o resto do... Amanda, você levanta o povo e vê como você é gostosa. Olha como ela faz. Ela vai mesmo, olha. Não, moleque. Isso. Entendeu? É aquela mulher que se você ajeitasse ia ser feia. Olha como é gostosa. Olha, Amanda, é pai. Ela fica. Lucas, tá bonito, viu? Olha. Diga aí. E daí, velho. Tá foqueiro da Amanda. Tá foqueiro. Ah. A mulher é pai do caralho. Olha, pois a Amanda não sossegou enquanto não fez a Mariana cortar o bolo, olha. É pai. É vamo, irmão. Ó. Isso, meu amor. Vai lanchar, né? Sabia nem se a moça ia cortar o bolo hoje. Tá, mãe. Ó, ó. Aquela se ocorrisou algo cedo, olha. Na aniversário da tia. Tá ali. Caída de beba. Vocês acreditam? A Amanda tá doida pra chamar. Olha. Diga aí. Tomou só uma taça. Caiu, caiu mesmo a menina. Sobrinha de Mariana. Tá beba, beba na mesa, olha. Ali, olha. Caída, na mesa. Não tá? Tá. Vai conversar com ela, mulher. Não sai dali, não. Tá ali, mulher. Olha, olha. Aqui. Ela vem da menina errada, olha. É a sobrinha dela, meu irmão. Meu que é. Mas não é algo boa, vaca. Meu que é. Se não tomar um remédio junto, olha que outra é. A Amanda é entrometida, viu? É entrometida, Amanda, viu? Vai que a menina é só contribuindo com o estilo. Ah, minha mãe. É um cigarro, uma discoteca. Vixe como é discreta. Eita, que bafogada. Oxe, Amanda. Amanda, veja que coisa sendo aleatória. Vê o que essa menina não desmaiou aí, gente. Vê se tá viva. Eita, vai pra fora. Eita, vai pra fora. Tá tomando sopa, é. Gente, vê se não botaram raspa de unha na bebida dessa menina, que você não tá dormindo demais. que doidíssima foi essa, hein? Ela não estava fraco, meu Deus. Gente, tem uma criança avulsa ali, olha. Gente, pelo amor de Deus. Gente, quem é essa criança? Cadê a mãe dela? Qual é a cara da menina? Malina, de ponta de pé, olha. Meu Deus do céu. Mandou umas coisinhas pra mim. E ele vai dar uma caixa. Isso aqui é o quê? Umas coisinhas assim, olha. Vai chover que o trem de pneu que o trem me deu essa. Ele não joga inteiro, manda. Mas ele deu essa daqui, caramba, só essa. E dá os outros caixas. Mandou a sala do Lucas. Aquelas velhas assim, pretas, pareciam a velha de defunto na beira da piscina. Amigo, tava feio. Parecia o velho. Mas ela vai voltar, ela quer aprontar, ela tá procurando quem quer aprontar. E aí, tamanho apareceu. Perdeu, foi bom. Eu pensava que era uma caixaria vindo até o final, o carro foi bom. Aí, não tinha um saquinho com areia e a vela preta derrubida. Ó, horrível. Meu irmão, eu comi beba, mas a André ia pensar que era nebo. bom, gracilha de açúcar. Pensando que era o que? Negobom. Aquela balinha que era de bananinha com açúcar queimado. Eita, né? Nem com açúcar. Comi linda. Daqui a pouco lá vem, ó, a secretária da Mari, você é da festa, tá tudo comendo nego bom, aí na nego bom não é areia. Vai lá. Essa carta da vela é que tu... É o que a manda? Aí, você é a prega desse negócio, meu irmão. Olha um monte de neto de rir pra durar de casa. Mas isso é chique, minha filha. Não, meu irmão, isso não é chique não. Ah, pois chiqueza pra mim é pintada de puta lisa. Bobu, acho que a minha vou fazer uma festinha lá em casa só pra amigos. Vai ser massa, só vai ficar ouvindo música. é o que? É o que? É o que? A Maria Luísa. Minha prima, filha da festa. Eu filmando como ela disse. Eu filmando, vem aqui dar um beijo da prima. Ela disse, irmã manda, agora peraí, e esse buraco aqui no seu dente? Eu disse, é feio. seis anos. Será que ela, é sério, Lucas, a bicha, ela olhou pra mim, assim, e esse buraco aqui, menina, vai pedir só pra pagar, pra botar um depista aqui. Mas foi o que, esse buracão mesmo? Foi o que, amiga? É o Ciso, é? É uma falha, nasceu falha. Você quer o que? O Arrobinha vai. É igual a Arrobinha. No seu nome, é? É. O que é que? Amandinha. É pai, eu vou... Marque logo. Fazer o que? Marque logo o Arrobinha aí. Você vai fazer o que que você rouba? Por fazer a galera rima de volta. Ouça. Doida pra ganhar dinheiro, né? Cenzinho, né? Um cenzinho. Não aguenta mais vender roupa, né, mano? Não, 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 mas irmão, já pegou da pressão. Dorme lindo. Então... Trabalhar no comércio, mano? Sério, minha gente. Cansa você. Diga o seu Arroba. A Marque. Eu me assustei agora. Você vai ter que ser a Marque. Essa mulher é muito par. Diga, Lucas é muito gato. Aí eu vou te dar tecido aqui da lei. Agora você também tá gostosinho. Mas não é igual o Lucas, não. Pode se iludir. E eu tô dizendo nada, canhão. É bonitinho você. Eu tô... Toda emplastificada. Toda. Olha, amigo. E eu se faturar... Não vai amanhã pra festa? Naturalmente feia. Não vai amanhã. Não vai amanhã. Não vai amanhã.